A imprensa brasileira noticiou que a candidata Ana Mélia era CC do marido, o senador bionico Otávio Omar Cardoso, em 1986, recebendo dos cofres públicos R$ 9 mil por mês para oito horas diárias. Mas, ao mesmo tempo, era funcionária da RBS em Brasília, com outro contrato de trabalho. Como a candidata podia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Obrigado.